O japonês da Bayron pirou. Pirou ou não pirou, Clávia? Mais ou menos. Mais ou menos não, não é possível. Ou ele tá louco, ou ele tá... Eu acho que ele tá precisando vender muito. Quer comprar moletom barato, roupa de inverno barata, Bayron. E é nesse final de semana só. Segunda-feira não adianta chorar que não tem mais. Então você é a pressa porque agora você compra bem. Conjunto de moletom, gente, felpado, com qualidade legal. Olha aqui que gostoso que é. A blusa e a calça, tá? O conjunto quanto, Clávia? 59,900. 59,900. Não existe em lugar nenhum. Olha as cores que você vai encontrar. Gente, por aí você vai pagar 50 mil a peça. 59,900 o conjunto. Esse soft aqui, olha, tá muito barato também. Tá saindo quanto? 30, é? 39,900. 39,900. Tem várias cores diferentes. Olha só que legal. Ó, esse aqui eu falei que é flamenguiça. Tem corintiano botafoguense também. Tem pra todo gosto. Por 39,900 leva, porque isso aqui é a coisa mais gostosa pra usar no frio. Essas blusinhas aqui a gente precisa sempre acletar com uma que ficou super legal. Tem várias cores. Tem com golinha alta e tem com decote V. Qualquer uma, quanto? 14,900. 14,900. Existe a expressão em algum lugar? Não existe. Só que é punho, tem malha mais fininha. Tem várias cores, tá? Essas aqui são as blusas em flanela peluciada ou em jacar. Qualquer uma, quanto? 49,900. 49,900. Tem com golinha pola e tem golinha tipo flamel também, tá? Carequinha com botãozinho. Gente, muita cor, muita estampa diferente. E essas calças aqui, barato é pouco, são dadas 35,900. As calças da Byron Veste Bem, eu tô falando isso porque eu uso mesmo. Sabia? Sabia. Nesse final de semana tá aberto, sabadão, que horas? Das 9 às 18 horas. Domingão? Das 10 às 18 horas. Avenida Pavão 707 em Moema, Itainá. Doutor César? 312. Telefone daqui? 5316711. Byron, porque Byron é bom. Vem pra cá.